Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu resolvi ensinar pra vocês essa make aqui que é uma make que é super a cara do outono eu me inspirei nesses dias mais frios nessa estação que nessa estação que tem cores tão quentes na sua composição então eu trouxe uma make com cores super diferentes saí da minha zona de conforto e deixei o marrom de lado então eu usei o laranja, usei o vinho, usei o ocre e fiz essa make que eu achei que ficou super bonita e que dá pra você usar em várias ocasiões de noite, de dia, em uma festa e como sempre é super fácil de fazer porque aqui ninguém é maquiadora profissional se você é novo por aqui já se inscreve aqui no canal porque tem muito conteúdo legal não esquece de ativar o sininho e me acompanhar nas redes sociais porque quem me acompanha por lá sempre sabe as novidades primeiro Começando a make de cara limpa e nesses dias mais frios a gente sempre deve tomar mais cuidado ainda com a nossa pele então eu vou começar passando uma loção adstringente eu vou usar essa que é da Anaconda que possui cânfora em sua fórmula então ela é ideal pra peles mistas e oleosas e também temos que intensificar o cuidado com a hidratação da nossa pele então eu vou usar o hidratante facial da Avenca que é um hidratante que possui uma textura leve e promove hidratação intensa por até 48 horas os leves também precisam ser hidratados e pra isso eu vou usar o Mad Repair da Nivea que é um lip balm que possui uns remedinhos que ajudam nesses dias frios pros nossos lábios não racharem como eu quero um acabamento natural na minha pele eu vou usar a base fluida da Vult a minha cor é a cor 4 e ela consegue me dar um acabamento aveludado e natural ao mesmo tempo e agora como em qualquer make a gente vai começar arrumando a sobrancelha então eu vou usar a paleta de sobrancelhas da quem disse perenice na cor clarete e vou ir arrumando as falhas na minha sobrancelha mas sem deixar ela com aspecto muito pesado agora chega a hora da gente fazer a make dos olhos e pra isso eu vou contar com o auxílio de uma fita crepe pra que eu consiga fazer o desenho e espalhar a sombra sem cair no meu rosto inteiro como eu quero uma make que dure bastante eu vou usar um fixador de sombra eu vou usar o que tem na paleta Butterfly da Ruby Rose que eu já falei pra vocês nesse card aqui em cima e esse fixador ele é da cor da minha pele e ele auxilia a fixar a maquiagem e as sombras pra que elas fiquem mais pigmentadas e aguente por mais tempo a minha make dos olhos vai ser em cores bem outonais então eu vou ser cores quentes e eu vou pegar essa paleta da Ruby Rose que é uma paleta que eu tenho há muito tempo que ela tem esse tom ocre esse tom mais alaranjado pra fazer a base de toda a pálpebra móvel pra dar mais profundidade ao meu olho eu vou usar essa sombra que ele é um ocre um pouco mais escuro que é da paleta Butterfly da Ruby Rose e eu vou aplicar ela na dobrinha do olho passando do cantinho externo pro cantinho interno isso ajuda a dar profundidade no olho e se você tem a pálpebra caída é uma ótima dica pra dar aquela levantada no olhar mas não é só o laranja que compõe o outono o vinho também é uma cor muito presente e eu vou usar o vinho no canto externo pra dar uma escurecida e deixar uma make mais pesada uma make com mais cara de outono ainda pra isso eu vou usar esse vinho da paleta Be Butterfly da Ruby Rose que ele é um vinho metálico e que ele é super pigmentado e vai ajudar a dar essa escurecida na medida certa como eu quero que o tom ocre também fique sobressalente eu vou passar só na parte de cima um pouquinho do nosso ocre mais clarinho pra que ele dê uma iluminada também agora chegou a hora da gente tirar a fita usando aquele mesmo tom ocre que é um pouco mais escuro da paleta Be Butterfly a gente vai esfumar a parte de baixo a linha d'água pra finalizar a make dos olhos eu vou usar um pouquinho de iluminador no canto interno o Corvex pra dar uma levantada nos meus cílios e também a máscara de cílios da Maybelline que é a Cílios Postiços que sempre deixa os meus cílios com um aspecto super bonito seguindo a tendência do ano não pode faltar o iluminador mas como o foco dessa make é uma make mais pesada eu não vou passar tanto iluminador e também não vou passar em muitas áreas eu vou passar só nas massas do rosto pra que ele afine um pouco o meu rosto e claro, um pouquinho de blush pra dar aquele ar de saúde eu vou usar um blush mais rosadinho que dá aquele aspecto quando o rosto fica vermelhinho no frio que eu adoro e por fim, o nosso batom e outono pede aquele batom super bonito aquele batom super escuro eu vou usar o Vino 51 da Tracta que é um vinho super bonito e que deixa aquele visual cremoso e ajuda a não deixar os lábios ressecados e assim a make tá finalizada lembrando que essa make ela não fica restrita só aos dias do outono ou só à noite é uma make que você pode usar em várias ocasiões se você gostou desse vídeo deixa o seu like aqui embaixo não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum dos meus vídeos me acompanha lá nas redes sociais porque quem me acompanha por lá sempre sabe as novidades primeiro um beijo até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau tchau